Oi gente, eu sou o Edu. E sabe quando a gente começa a perceber que a gente é meio louco? Eu percebi que eu tenho várias manias, assim, tanto na hora de ler, quanto como leitor, sabe? Uns comportamentos, assim, meio esquisitos, meio estranhos. E eu listei algumas dessas manias pra contar pra vocês nesse vídeo. E se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, é arrobaLuckFishows. O feed do Instagram vai ficar passando aqui na tela pra vocês poderem já ver mais ou menos como que é o conteúdo que eu posso lá, que é o mesmo conteúdo aqui do canal, onde eu falo sobre livros, séries, filmes e música. E claro, eu já peço pra se você não for inscrito no canal, já vai se inscrevendo ali embaixo, já vai dando like no vídeo. Então bora pras minhas manias literárias. Um tanto quanto doidas. Uma das manias que eu percebi que eu tenho é que quando eu tô lendo um livro, mesmo que eu não esteja gostando, eu vou ler aquele livro até o final. Essa mania é muito chata porque eu poderia abandonar aquele livro e partir pra um outro que a leitura fosse fluir mais. Mas eu não consigo, eu fico agoniado, eu tenho que prosseguir com a leitura até o final. Alguém me ajuda porque eu preciso parar com isso. Uma outra mania que eu tenho é que se eu tô lá lendo meu livro de boas, aí você tem uma cena ali super impactante, daquelas que a gente fica, uau, meu Deus. Aí eu paro, cheiro o livro, fecho ele e fico, gente, que cena foi essa? Aí sim eu consigo pegar e retomar a leitura. E também toda vez que eu vou abrir um livro pra ler... E também toda vez que eu vou abrir um livro pra ler, seja uma leitura que eu tô iniciando ou uma leitura que eu vou continuar, né, de um livro que eu já esteja lendo naquele dia, vou abrir o livro pra começar a ler ali, pra começar aquele novo capítulo. Eu sempre tenho que cheirar o livro antes. Vocês também cheiram os livros assim compulsivamente? Eu não consigo não cheirar os livros. Ah, é um cheiro muito bom! Outra mania que eu tenho, sempre que eu vou pegar um livro pra ler, eu abri ali o livro, né, vou começar a ler o capítulo e eu começo a contar. Tem uma página, duas, três, quatro, cinco, tá, cinco páginas, beleza. Aí eu começo a ler. Eu não consigo ler aquele capítulo sem saber até que página que vai, sem saber quantas páginas eu vou ler, eu fico muito agoniado. Outra mania que eu tenho, que é muito complicada, é assim. Se tem uma série de livros que eu tô lendo, uma trilogia, enfim, eu não consigo ler vários livros daquela série de uma vez só. Não é que se um livro se torne ruim ou alguma coisa desse tipo, mas é que eu começo a ficar enjoado daquela história, sabe? Mesmo que seja a história mais maravilhosa de todas. Tanto que no projeto aqui do canal de Relendo Harry Potter, eu não consigo ler só Harry Potter em seguida, eu tenho que ler outras coisas ali no meio. Claro, eu leio um livro ali, termino e começo outro e assim por diante. Que é também uma outra mania que eu vou falar depois. Mas eu não consigo assim, por exemplo, eu tenho a série Academia de Vampiros. Não consigo ler os sete livros de uma vez. Não consigo ler dois, três livros daquela série de uma vez só. Não dá. Eu tenho que ler um livro daquela série, de repente um livro único. Ou ler um livro de uma série, depois um livro de outra. Tenho que ir intercalando assim, senão realmente eu enjoo daquele universo. Uma outra mania, um outro hábito que eu tenho, como eu tinha comentado agora, é que eu não consigo, de jeito nenhum, ler mais de um livro ao mesmo tempo. No sentido de que eu tô lendo um livro, deu pausa aquela leitura, pego outro ali, continuo lendo depois de um tempo, sei lá, mais tarde vou ler o outro e assim vou intercalando, sabe? Não, eu não consigo fazer isso. Não dá. Eu tenho que ler aquele livro até o final pra daí pegar outro. Só que aí vai acontecendo aquela coisinha da infidelidade literária, né? Que a gente fica lendo um livro e pensando no outro. É, eu cometo bastante esse pecado. Na hora de ler eu também tenho assim, ó, dois extremos. Eu tenho que ler ou no completo silêncio, tipo aquela madrugada assim, que não tem um grilo falando, aquela madrugada extremamente silenciosa. Ou eu tenho que ler com fones de ouvido, escutando músicas em inglês. Se forem músicas em português me atrapalha, agora músicas em inglês não, eu consigo. Se é de repente uma playlist aleatória ou um álbum que eu gosto muito e toca aquela música que eu adoro, eu até me perco um pouco no livro naquele momento, mas depois eu volto e continuo a leitura normalmente. Aí, às vezes, se torna um pouco difícil ler durante o dia, ou ler no fim de semana mesmo, aqui no meu bairro, porque meu vizinho tem caminhão, aí meus outros vizinhos estão fazendo obra, estão sempre martelando, fogos são muito altos, sabe? Daí acaba me desconcentrando e eu não consigo ler. Uma outra mania, assim, que é um hábito muito, muito doido, que não faz o menor sentido, é que eu tenho que combinar o marcador do livro que eu vou ler com o livro. Então, sei lá, se o livro tem uma capa amarela, eu vou querer procurar um marcador amarelo. Se o livro tem uma pessoa na capa, eu vou querer um marcador que seja com uma pessoa na capa também. Mas, preferencialmente, se eu tiver marcador daquele livro em específico, eu vou ler com o marcador daquele livro. Por exemplo, se eu for ler Harry Potter, eu vou dar prioridade pra ler Harry Potter com o marcador de Harry Potter. Tem um hábito também muito estranho, que é uma mistura de toque também, uma mania muito chata. Vocês podem ver que por aqui, ó, tá mais ou menos tudo na mesma retinha, né? Eu não consigo separar os livros de uma forma que eles fiquem, assim, sabe? Um pra baixo, um mais alto, sabe? Não consigo, isso me dá uma agonia muito grande olhar pra estante. E além disso, não sei se vocês conseguem perceber aí, mas eu separo os meus livros por editora. Eu já tentei separar de várias formas, por cor, por nome de autor, por gênero, mas eu fico muito agoniado e eu não consigo achar os meus livros. Eu só consigo achar eles quando eles são separados por editora. Então eu posso mexer nos livros de qualquer forma, eu posso limpar, mudar, organizar de outra forma, eu não consigo. Depois eu vou ter que ir lá e organizar tudo de novo, separando por editora. No último hábito, assim, uma última mania bem louca, que eu acho que também muita gente se identifica, é questão de ir lá naqueles sitezinhos, tipo Submarino, Amazon, Extra, Americanas, começar a ver um monte de promoções de livro, pegar vários livros, colocar no carrinho, comparar com os outros sites, ver qual que tá o preço melhor, qual que tá o preço do freste. Fica aquela compra maravilhosa, aquela coisa bonita ali no carrinho, e daí eu não compro. Mas é um prazer, assim, de ver aqueles livros em promoção, colocar no carrinho, ver quanto que vai dar, ver, poxa, eu poderia comprar, mas não comprar. Claro que o nosso financeiro também ajuda nessa hora, né, que a gente fica com medo de gastar muito, mas é isso aí, faz parte. Você tem um hábito, uma mania, assim, de leitura, ou no mundo da leitura que seja, assim, muito, muito louca, ou muito diferente, deixa ali nos comentários pra saber. E não se esqueça de se inscrever no canal, dá like ali no vídeo, porque isso ajuda bastante. E ali embaixo, no box de descrição, tem um link pra vocês comprarem livros na Amazon, e vocês vão ajudar o canal. Vocês não pagam nada, mas comprando por aquele link, mas me ajuda porque eu ganho uma pequena comissão. Eu deixo sempre ali embaixo também todas as minhas redes sociais, pra vocês poderem me seguir, ir lá, interagir comigo, né, pra gente bater um papo também além do YouTube. E eu espero muito mesmo que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau!